O sol se foi no entardecer E eu entrei pela noite Contando estrelas pra te esquecer Outra vez como ontem Na escuridão do céu eu vou Vou lembrando o passado De um amor, um grande amor Do meu peito arrancado E você, e você que não está aqui E você, onde está que não vem pra mim? E você, e você, e você, e você Wise men say Just find your place And the eye of the storm City roses Held on their way Just believe And the thought Here I am Receive Me an angel Here I am In the land Of the morning sky Eu sei que vou enlouquecer Tô correndo perigo Te quero agora ou vou morrer Tô perdendo o juízo A solidão O vento traz E a saudade não passa Meu olhar Não brilha mais Nada aqui tem mais graça E você, e você E você, e você que não está aqui E você, e você, e você Onde está que não veio pra mim? E você, e você, eu não quero que seja assim E você, não aceito que seja o fim